Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar E desde já peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe o like, comenta, compartilha Peça para quem você compartilhar fazer o mesmo Peço também que me siga no Instagram, arroba Tadeu Verde e no meu canal secundário Quebra em Toda Cidade Você pode ser membro deste canal com apenas R$ 1,99 por mês Você ajuda bastante aí, nesse valor bem baixinho Ou se você quiser, tem o Pix na tela, na descrição do vídeo Tem o Valeu Demais do Youtube, que você pode ajudar também E desde já, eu já agradeço a todos que estão ajudando aí Muito obrigado, né? Vamos falando de futebol aqui Começando aí pelo... Cara, eu vi uma matéria aqui no terra.com.br Sobre os objetivos do Palmeiras para 2024 E cara, aí eu fiquei, meu Deus do céu A gente é torcedor, pera tanto, né? E aí você vê quais são os objetivos do Palmeiras planejados para 2024, né? Olha só Leila Pereira almeja grandes objetivos para 2024 Ó, grandes objetivos Principalmente dentro do campo O projeto do Palmeiras vai ficar no G4 do Brasileirão G4, não vai ser campeão Se classificar para a semifinal do Paulista Ou seja, o Paulista chegar na semifinal, tá bom E chegar nas quartas de final da Libertadores Copa do Brasil Ou seja, nem na semifinal, nem na final para ser campeão O objetivo é chegar nesses parâmetros aí Ou seja, não é ser campeão de nada Chegar em tudo que eu acabei de falar aqui Que é G4 do Brasileirão Semifinal do Paulista Semifinal do Paulista Quarta de final de Libertadores Copa do Brasil É o resultado que os caras estão esperando Tá bom E o torcedor bava o puto E eles estão comemorando Né? Que é foda, né cara? E aí com esses resultados Caso chegue a esses resultados As premiações que o Palmeiras ia arrecadar 47 milhões de reais Beleza, torcedor Você quer ser campeão Você é trouxa Mais ou menos por aí, né? Ah não Ou seja, não Vamos planejar Menos para depois fazer mais Aí vira superávit Sei lá, né? Tipo assim O que vier é lucro depois disso aí Ai cara Sei lá, velho Eu não sei Não tô na pele dos caras Não imagino que seja, né? O que que O que que se passa lá? Mas velho do céu A gente quer que eu seja campeão de tudo, né? Paulista O que que a gente acha? Tem que ser campeão? Pelo amor de Deus Ou chegar na final no menos, né? É Brasileirão G4 Beleza É, vai Aceitável Agora Não chegar na final da Libertadores E nem na E nem na Copa do Brasil Não ter esse objetivo Pô, é estranho, né? Sei lá Por isso que Perde tanto jogador Vende jogador Vem Vai mais do que vem, né? Brincadeira, né? Mas sei lá, né? O que que você acha? Eu acho estranho, né? Saiu o resultado daí Daquela IFFHS Federação Internacional De História Estatística Do Futebol, né? Ela fez uma atualização do ranking Um ranking Sem todo mês, né? E aí o Palmeiras Neste ranking Aparece como o melhor brasileiro No grupo Atualmente em sexto lugar O Palmeiras se encontra A frente de Fluminense E Flamengo Dentro do Top 10 Que ainda conta com Fortaleza É, pois é Esse é um ranking Meio louco, né? Mas vamos lá O Manchester City Tem primeiro Tem 314 pontos Segundo Real Madrid Com 308 O terceiro É o Inter de Milão Com 264 pontos O Al-Ali Lá do Egito Tem 255 pontos O PSV Ainda ouvem Lá Da Holanda, né? 224,5, né? De pontos Aí vem Palmeiras Com 220 Fluminense 219 Flamengo 212 Aí depois O Bayer Leverkusen Com 212 pontos Também E o Fortaleza Em décimo, né? Com 207 pontos E meio Sei lá Pra quem gosta De essas coisas É isso aí Eu até gosto Mas eu não consigo Ver muito sentido Em certas coisas Mas tudo bem Tamo aí Tá divulgado E a TV de Portugal Rapaziada Fez um Um cara a cara Do Palmeiras Do Jor... Do Abel Ferreira Com o Flamengo Do Jorge Jesus Né? Os caras tão empolgados, né? Os últimos campeões brasileiros Aí são, né? O Jorge Jesus Em 2019 Foi campeão brasileiro Pelo Flamengo Né, cara? Aí depois O Abel Ganhou 2 Brasileirão, né? Sem falar em Libertadores Do 2019 E também 2, né? Uma do Jorge Jesus E 2 Duas do Abel Aí nos últimos Aí Então os caras tão empolgados Com os técnicos dele lá Daí fizeram lá um... Pegaram o time do Palmeiras Ali O time do Flamengo De 2019 Fizeram um cara a cara E aí Eu vou colocar aí pra você E você Você vai ver aí, ó O que tá em negrito É o melhor Tá? Na visão dos caras Então vamos lá Diego Alves e o Everton Deu o Everton do Palmeiras Rafinha e Marcos Rocha Rafinha do Flamengo Eu daí vou falar Onde eu discordo Rodrigo Caio E Gustavo Gomes Gustavo Gomes Do Palmeiras Pabllo Mare E Murilo Pabllo Mare Do Flamengo Filipe Luiz E Piqueires Filipe Luiz Do Flamengo Eu já não concordo Eu acho que o Piqueires é melhor Que o Filipe Luiz Hoje, né? Não sei Sei lá Filipe Luiz Pelo que... Foi muito... Teve uma carreira Muito boa, né? Mas Não sei Eu já gosto do Piqueires Do jeito do Piqueires Eu acho o Filipe Luiz Um cracaço, né? Foi um cracaço Mas Piqueires tá mais Sei lá, né? Mais ativo Se tá jogando mais Não sei William Arão E Gabriel Menino Beleza Gabriel Menino Pouco mais técnico Do que o Arão Embora o Arão Ele era um... Pra marcar, né? Defender Eu acho que ele era bom Mas Beleza Gerson E Gustavo Scarpa Eu não sei Se é a mesma O Gerson é o melhor Jogador que o Gustavo Scarpa Mas o Gustavo Scarpa Também dependendo Pra atacar O Gustavo Scarpa É bem melhor que o Gerson Na minha opinião Eu não sei Ali Agora pra função De volante ali É o Gerson Não tem dúvida Everton Ribeiro E Danilo É óbvio Que o Everton Ribeiro É melhor que o Danilo Arrascaeta E Rafael Veiga É O Arrasca É realmente É bem melhor Que o Rafael Veiga Embora A importância Do Rafael Veiga No No esquema do Abel É até melhor Do que a importância Do Arrascaeta No Flamengo Não sei se você concorda comigo Não sei Sei lá Tô pensando aqui Eu acho que Se pesar no Arrascaeta É muito melhor É muito melhor Que o Que o Que o Que o Veiga Tá Mas o Se for pesar Dentro do Flamengo Dentro do Palmeiras Eu acho que o Veiga É um pouco mais pesado Dentro do Palmeiras Do que o Veiga No Flamengo É porque o Flamengo O que o Arrascaeta É o Flamengo É que o Flamengo Tem muito mais craques Então Divide um pouco mais Mas beleza Bruno Henrique Dudu Dudu Aí também Sei cara O peso do Dudu No Palmeiras Também é grande E o peso No Bruno Henrique Do Flamengo Em 2019 E em 2019 Foi grande também É eu acho que É o Dudu Hoje no Palmeiras Na época Jogando bem É mais importante Do que o Bruno Henrique No Flamengo O Flamengo Divide muito ali Você pegar Aí vamos terminar aqui Gabigol Gabigol e Henrique Gabigol Embora eu ache o Henrique Melhor que o Gabigol Tá boa Vai ser muito mais jogador ainda Mas hoje Pega o Gabigol De 2019 E o Henrique Hoje é O Gabigol de 2019 Melhor mesmo Sei lá Não dá pra Pra saber Como é que seria Real mesmo Mas A escalação ficou O Everton Rafinha Gustavo Gomes Pablo Mário E Felipe Luiz Gabriel Menino Gerson Arrascaeta E Everton Ribeiro Dudu E Gabigol Aquele negócio Quer queira ou não A gente Pega um pouco O clubismo Quando você vai Compar um com o outro Não tem como O certo é Os caras de fora Eu falando aqui Ou um flamenguista Falando O flamenguista Vai falar que o time Interno do Flamengo É melhor E o palmeirense O palmeirense mesmo Vai falar Que vai puxar tudo Pro Palmeiras Pelo menos A grande maioria É normal Então Sei lá O que vocês acham Dessa escalação Dos caras Coloca aí No comentário Valeu Vamos que vamos E o Palmeiras Cara De novo Que eu falo Fez aquele orçamento Vamos falar É bem fraquinho Chegar na semifinal Do Paulista Nas quartas Da Libertadores E da Copa do Brasil Já estava bom Já está dentro Do planejamento Dos caras Aí tudo bem Daí é por isso O meia do Palmeiras O atuesta Voltando de lesão Agora Pode ser o primeiro Reforso do Cruzeiro Para 2024 Então está divulgando Isso que o Cruzeiro Está afim de contratar E pelo jeito O Palmeiras Está afim de vender Vamos ver Porque Para vender Beleza Ela fala que não vende Só os titulares Mas vendeu Gustavo Scarpa Vendeu Gustavo Scarpa Scarpa Perdeu Perdeu Porque ele quis ir embora Mas vendeu o Danilo É o titular Exato do Palmeiras Vendeu Essa conversinha Não sei A Leila Ela mente muito E aí assim O atuesta Não é titular Mas faz parte do elenco O elenco Já não é tão grande É um elenco Muito curto Reduzido A gente viu isso Neste ano A gente sofreu Até de repente Por eliminações Por causa disso Quando a gente perdeu o Dudu Ali sofreu demais Então Aí o pouco que tem no elenco Ela vai vendendo Ou Pelo jeito aqui Pela matéria do Otempo.com.br É que o Atuesta ganha em rodagem Após a contusão Tem clubes do México Também interessado Clubes da Colômbia Interessado nele Além do Bragantino Também interessado Não vai fazer a cagada Que fez com Matheus Fernandes De novo Na Palmeiras Fez Aquelas cláusulas De empresta o cara Faz uma cláusula Bem baixinha Para vender o cara Tipo assim Já não acreditando Mais no cara E aí depois O cara arrebenta Lá no outro time Volta a jogar bem E aí o Palmeiras Quer de volta Os caras Não, não Nós vamos comprar É direito É cláusula É o que aconteceu Com o Matheus Fernandes Que está no Bragantino E ao mesmo tempo Com o Merentiel No Boca Inclusive o Merentiel Ainda fez gol em nós Ele minou nós Na Libertadores Essa que é a verdade Não fez gol não Ele deu assistência No último jogo Então Tem que tomar cuidado O jeito que faz Ah, quer emprestar Para dar rodagem Me empresta Põe a cláusula Que não pode jogar Contra a gente Para não acontecer Aqui no Merentiel E ainda põe a cláusula A opção de compra Ou não Sem opção de compra Se quiser É tanto É bem mais Valoriza o cara Para não sofrer depois Você vê Vender jogador Ah, beleza Mas tem a notícia Proposta ridícula Como fez um monte Aqui Faz uma cortina De fumaça Divulga na imprensa Que está interessado No fulano No ciclano Só que faz proposta Abaixo Do que o cara vale E aí sabendo A gente sabe Que o cara não vem Porque para essa proposta Ridícula O cara não vem Aí fica fazendo Um monte de proposta Ridícula Para um monte de gente Para sair na imprensa Que está interessado Que está negociando E o trouxa Do palmeirense Acreditando É mais ou menos por aí Mas para vender Vende um monte Normal E o Dela Cruz Do Flamengo Flamengo Que está querendo Desembolsar Os 16 milhões De dólares À vista Pelo Dela Cruz Que é o que o River Plate Quer E aí planeja Dar um salário Milionário Para o Dela Cruz Segundo aqui O diário Do Flamengo .com.br O rubro negro Está próximo De um acerto Com o crack Inclusive De acordo Com informações Do jornalista Gabriel Reis Deve receber Um salário Astronômico No Mengão Isto porque Vai ofertar 1,2 milhão De reais Mensais Ao Uruguai Então É um negócio E lembrando Que não vai parar Por aí Tem que contratar mais Está precisando De zagueiros Lateral Tudo E vamos ter Talvez Uma janela Bem movimentada No Flamengo Neste final de ano Começo do ano que vem Dela Cruz É uma coisa Que já está Faz tempo Se arrastando E vamos ver Pelo jeito Vai chegar Vai ser legal Ver o Dela Cruz Jogando aqui No Brasil Gostaria Que ele estivesse No Palmeiras O Palmeiras Tivesse a ambição Também De contratar Jogadores assim Mas não Ele vai Num jogador Mais ou menos Que é Bons jogadores Cauli É um craque Esse Cauli Não sei Se fosse um craque A gente já sabia Nossa O cara é bom Eu nunca tinha ouvido Nem falar Apesar de acompanhar O futebol Não tinha um destaque O Cauli Lá em Salvador Talvez os caras Sejam bons Famosos Mas aqui No resto do Brasil A gente não presta atenção Ainda mais o Bahia Que estava aí Contra o rebaixamento Se salvou Na última rodada Na minha visão Milagrosamente Meteu 4 a 1 O time que estava Em ascensão Atlético Mineiro Melhor Campanha do segundo turno Foi Ninguém esperava isso Então Então aí Oferece lá 24 milhões Sendo que o cara Vale mais É brincadeira E aí o Flamengo Não Já vai pra cima Negocia Acaba trazendo Os caras bão Cara de nome De grife Palmeiras não tem Não vai atrás De ninguém de grife É foda Aí que o tipo Della Cruz É um cara de grife Novo Então é essa Que é a vantagem E deve ter aí Jogador de grife Novo também Pelo amor de Deus Jogador que vem Resolva E aí que está E aí o Corinthians Rapaziada Que é tirar o Gabigol Do Flamengo O que você acha aí Você acha que O Corinthians Quebrado Está com a nova diretoria Quer fazer moral Já chegou dispensando Três medalhões No Corinthians Dispensou o Juliano Dispensou o Renato Augusto Que era o ídolo Dos caras lá Da gambazada Dispensou também O Gil Também outro ícone Do Corinthians Então Fábio Santos Aposentou Então já se livrou De uma grana boa Mensalmente De um salário Então aí Está atrás do Gabigol E aí ofereceu Que teria oferecido No negócio O Fausto Vera Porra O Fausto Vera Também é jogador Tido como bom Esse é novo Novo Uma certa grife Também Para o Flamengo Agora quer ver Se o Flamengo Vai querer Vender o Gabigol Trocar o Gabigol Sei lá E lembrando O salário astronômico Do Gabigol Também Mesmo assim Era o Corinthians Um time quebrado Todo mundo sabe disso O presidente Do Corinthians Atualizou a dívida Dá mais de um bilhão De reais E ainda quer contratar O Gabigol Com salário altíssimo Aí o Gabigol Também tem que pensar Mas será que vai Vai lá e vai receber em dia Tem que pensar Isso aí também Não sei O que acontece lá É foda Então o Corinthians Tem várias Está querendo trazer E está oferecendo aí Já abriu conversa Para entender as possibilidades Da negociação A informação do jornalista Carlos Sereto Está aqui no MundoRubroNego.com Que é site flamenguista Um dos modelos Que o Corinthians Tem a oferecer Ao Flamengo Por Gabigol É troca de jogadores O Fausto Vera E o Iura Alberto Também São nomes Que o Alvinegro Deseja envolver Na negociação Os dois atletas Já foram especulados Pelo Flamengo E agradam o Tite Até o Iura Alberto Será? O Flamengo vai Eu não sei se é os dois Não entendi Que se é os dois Que pode vir junto Ou se é um só Pelo Gabigol E mais uma grana Não entendi Mas imagina os dois Aí no Flamengo O que vocês acham? Iura Alberto E o Iura Alberto Está bem Mal Não sei se ele Não sei se ele Estava sem vontade Estava desmotivado De repente Se motiva Indo para o Flamengo É outro time Mas aí já tem o Pedro Vai ser banco Será que ele vai querer Ir para ser banco também? Tem esse negócio A dificuldade do Corinthians Para contratar Gabigol É parte financeira É o que eu estou falando É que ele tem Um dos maiores salários Do futebol brasileiro E o Corinthians Não tem estrutura Para bancar A grana do Gabigol Racionalmente é isso Não sei como é Que os caras fazem lá Eles falam que tem Empresário que ajuda Eles falam que tem lá Patrocinador Mas não é muito claro Do que é falado lá E o contrato do Gabigol Vai até o fim de 2024 Em meados do ano que vem Pode assinar um pré-contrato Com outra equipe A diretoria trabalha Com renovação Do Flamengo Mas esbarra no presidente Rodolfo Landin A multa recisória É de 100 milhões de euros Não vai né Corinthians Corinthians não Vamos pagar a multa Do Gabigol Ê Corinthians Ê Aumenta Quem está devendo Um bilhão e meio Cem milhão Não é nada Toca o pau Deve um e meio Deve um 300 Ai caramba Né cara É foda né E aí tem a reportagem Que ainda fala Que o Gabigol Que é sonho do Corinthians Tem o pior ano Pelo Flamengo Realmente né Esse ano de 2023 Foi brabo né 2022 Que estava sendo bom Para ele E ele acabou Indo indo para a Copa E foi o Pedro Estava até bonzinho Em 2022 né E foi o Pedro E aí em 2023 Acho que ele desanimou Não foi para a Copa Aí perdeu posição Para o Pedro É complicou A coisa Para o Gabigol né De repente Todo mundo falando Que ele tem vontade De jogar no Corinthians Tem vontade De se transferir Do Flamengo Será Eu não acredito Não né Vamos ver né Vamos ver E aí tem um outro Burburinho Que o Tite Não teria Não gosta muito dele Não se desentendeu Com ele Mas acho que é Burburinho Porque cara Ele convocava o Gabigol Direto para a seleção né O que aconteceu É porque o futebol Dele caiu mesmo É o Tite É profissional né Eu não imagino Que ele vá Ter essa parte De emocional né Essa parte De não profissional né Parte pessoal Levar ali Para dentro de campo Não acredito nisso não né Fazer o que Beleza galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo longo Mais uma vez Mas é isso Muito obrigado Até mais Obrigado